Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o quinto domingo da quaresma do ano B. É uma alegria muito grande estar com você aqui. Na última semana eu não consegui ser fiel a todos os vídeos, por questões de saúde e também de ordem pessoal, mas estamos de volta. O texto deste domingo se encontra lá em Jeremias, no capítulo 31, nos versículos de 31 a 34. Mas antes de prosseguir, já peço a você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, se possível curta o vídeo, comente e compartilhe com mais pessoas, para que nós possamos ainda neste ano bater a meta de 30 mil pessoas inscritas aqui no canal, tá bom? O texto diz assim, Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram. Mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Todos me reconhecerão. Do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu pecado. Vamos começar com um pouco de contexto histórico aqui, para que a gente possa entender melhor, né? Amados irmãos e irmãs, o profeta Jeremias, ele é um profeta muito grosso. A gente percebe que dentro do texto, se você pegar o livro de Jeremias e ler ele completo, você vai perceber muitas falas duras para as pessoas, né? Ele realmente denunciava, e isso gerava as pessoas ficarem com muita raiva daquilo que ele dizia. Embora, é claro, um profeta não fala em nome de si mesmo. Ele fala, na verdade, em nome de Deus. Então, era Deus que estava denunciando aquele povo. Porém, quando nós chegamos a partir do capítulo 30, e o 31 também entra nisso, nós temos aí três ou quatro capítulos em que o profeta Jeremias muda o tom. Ele começa agora a dar esperança ao povo. Inclusive, o texto desse domingo, ele foca muito nessa vertente. E é o chamado Livro da Consolação para boa parte dos estudiosos. Jeremias, então, começa agora a consolar, a animar o povo, a dar esperança ao povo. E como é que isso é feito? Vamos, então, focar agora no texto. Ele começa a dizer que haverão dias em que o Senhor vai concluir com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Israel, Judá, o que é que isso quer dizer? Quando o rei Salomão morre, o reino é dividido em dois. O reino do norte é o reino de Israel e o reino do sul é o reino de Judá. Então, na verdade, o profeta está falando para todo o povo. O reino do norte, inclusive, segundo muitos estudiosos vão dizer, o texto de Jeremias é escrito especialmente na realidade deles, que acabaram de sofrer aí uma invasão do Império Assírio. Outros vão dizer que talvez ele só está focando mais no do sul, quando o do sul é invadido pelos babilônicos. Isso não importa para a gente. O que importa é que ele está falando para um povo que provavelmente tinha perdido a esperança, porque passou por problemas, para um povo que tem sido muito infiel a Deus, para um povo que também agora precisa sentir a consolação e a misericórdia do nosso Senhor. Por isso que ele acaba enfatizando essa realidade. E aí é interessante o que ele diz, não é? Que Deus vai fazer uma nova aliança. O que é uma aliança? Uma aliança é um pacto, feito entre duas pessoas. Só que uma coisa que sempre chama muita atenção é que na Bíblia, a gente sempre vai vendo que Deus estabelece alianças, mas são alianças, às vezes, muito unilateral. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem se alia ao povo, é Deus quem faz tudo. Cabe ao povo, obviamente, viver segundo essa aliança, mas o texto mesmo diz isso. Quando o povo perde a aliança, quando o povo esfria da aliança, Deus restabelece, Deus firma uma nova aliança. E talvez para você, não é novidade entender isso, ou não, não sei, mas é importante eu colocar para você que os deuses daquele tempo não fazem aliança com o povo. Olha como é que eles pensavam. Existe um Deus para cada coisa. Um Deus para a fertilidade, um Deus para a chuva, um Deus para o amor, um Deus para isso, né? E esses deuses, eles comandavam as forças da natureza, era assim que eles compreendiam, mas esses deuses não tinham alianças. Então você não vai pensar em ver outros escritos de pessoas aí, daquele tempo, falando que você tinha uma aliança com o Deus da fertilidade. Não, a visão era, a gente faz a nossa parte, e o Deus da fertilidade vem lá e faz a parte dele. Mas não tem uma relação íntima. O nosso Deus não. O Deus verdadeiro, que é o Deus que nós seguimos, o único que existe, ele estabelece uma aliança com o povo. Ele quer ter esse pacto. E digo mais, é ele quem toma a iniciativa. É ele quem tudo faz. E aí, inclusive, no versículo 32, é relembrado uma grande aliança que Deus fez com o povo. Na verdade, a grande aliança que Deus faz com o povo vem lá de Noé e também vem de Abraão. Mas a aliança que mais marcou a história do povo foi a aliança quando ele tirou o povo do Egito. Então, Deus retirou o povo do Egito. Mas, infelizmente, o povo abandona a aliança de Deus. E aí, na vida real, deixa eu ser bem atual, né? Vamos atualizar o texto. Como é que funciona hoje em dia? Quando alguém está casado, quando alguém tem uma aliança com uma pessoa, automaticamente existe uma quebra. Existe o divórcio. As pessoas se separam. E eu acho interessante a comemoração das pessoas diante disso. Para ser bem claro, né? E aí, aplicar e fazer uma hermenêutica, analisando a vida social hoje em dia. Hoje em dia, a gente está percebendo aí, e é notório para tantas pessoas, porque as redes sociais trabalham com a dinâmica de engajamento, de que em reality shows, quando alguém que está dentro do reality ou fora do reality diz que vai acabar com fulano e tal, as pessoas comemoram as quebras de alianças. E as pessoas, inclusive, dizem mais. A gente não pode perdoar. A gente não pode voltar atrás. Entendam que eu não estou fazendo juízo de valor. Deve ou não voltar. Mas eu estou falando que as pessoas, elas pregam isso. Elas elogiam o divórcio e não o casamento. Elas elogiam a vida de solteiro e não a vida casada. Elas elogiam o descompromisso e não o compromisso. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão fugindo de comprometimento. Mas aí, a quaresma, especialmente com essa primeira leitura, ele está nos falando de algo contrário. É preciso ter compromisso. É preciso ter uma aliança. Porque Deus começou a fazer conosco. E no versículo 33, o próprio Senhor diz que a aliança é essa. Ele poderia... Estou deixado para lá. Ele poderia seguir aquilo que o mundo prega hoje. Já que vocês não querem, eu também não quero. Já que vocês não querem se aliar a mim, eu também não quero me aliar a vocês. Mas Deus não toma essa postura. Pelo contrário. Vendo que o povo não quis seguir o que ele queria, ele vai lá e diz assim, olha, eu vou fazer diferente, porque eu ainda quero vocês. Eu ainda quero me aliar a vocês. E aí Deus vai fazer o quê? Ele diz que vai imprimir a sua lei nas entranhas. E vai escrevê-la em seu coração para que assim ele seja o Deus do povo e o povo seja seu. Pergunta. Isso é novidade? Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, não era nunca falado antes desse relato de Jeremias da lei no coração do povo? Antes de responder essa pergunta, eu quero só abrir um parêntese aqui. Na próxima segunda e terça-feira, nós vamos ter aqui mais uma live. Todo mês a gente tem uma live aqui no canal. E a live tema, o tema da live, na verdade, desse mês de março, é a espiritualidade da cruz. Quero convidar você a poder na próxima segunda e terça, às nove e meia da noite, estar junto comigo e com várias outras pessoas para juntos aprendermos mais sobre a cruz. Se você quer participar da live, basta você entrar no link do grupo do WhatsApp que está aí na descrição deste vídeo, tá bom? Não perca que lá todas as orientações são enviadas no grupo do WhatsApp. Mas voltando. Gente, já tinha sim textos do Antigo Testamento que falavam do guardar no coração. Então, nós temos ali textos em Deuteronômio, textos em Gênesis. Na verdade, o grande problema é que as pessoas, elas tinham a lei, elas interpretavam a lei, mas elas, no final das contas, não seguiam, não tinham esse compromisso com a lei. O que Deus está fazendo agora não é nem questionar a lei, não é nem questionar existirem regras, porque regras sempre se tem que ter. Mas o que Ele está dizendo é assim, agora eu vou colocar no coração de vocês. O foco não vai ser mais no esforço pessoal de vocês para memorizarem a lei, o foco não vai ser mais no esforço pessoal de vocês para interpretá-la, mas, agora que eu ponho no coração de vocês, entendam que para cumprir a lei, vocês agora precisam saber que não é pelo esforço pessoal de vocês, estritamente falando, mas em especial pela minha graça. É a graça de Deus que nos faz realmente poder alcançar e cumprir a sua vontade. Não é apenas porque eu faço um esforço pessoal que vou lutar. Claro, eu faço minha parte, mas, acima de tudo, o elemento principal está na graça do nosso Senhor. É Ele quem me faz observar a lei. É Ele quem me faz não destruir a aliança. É Ele quem me faz não voltar atrás. É essa a grande lição. E aí é interessante que no versículo 34 o profeta vai dizer ainda, a gente não vai mais precisar ensinar para o próximo conheça o Senhor. Não vai mais precisar, parece que nem vai mais precisar fazer uma evangelização, né? Mas a ideia é, você não vai mais precisar ficar fazendo um esforço para convencer o outro. Você vai anunciar, você vai, mas quem vai tocar no coração do outro é o próprio Deus. Mais uma vez, o elemento da graça está sendo aqui evocado nessa leitura. E aí, depois no final também, é falar do perdão do pecado do povo, né? Eu perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Deus que realmente perdoa essa aliança destruída pelas pessoas. Amados irmãos e irmãs, eu resumo essa primeira leitura e você vai perceber que isso vai evocar também na segunda leitura do Evangelho com a palavra compromisso. Ou a palavra entrega, né? Ou a palavra mesmo aliança. Porque, na verdade, todos os textos dessa semana vão falar muito sobre isso. Cumprir a vontade de Deus. Obedecer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Entregar-se a vontade de Deus. Ter um comprometimento. E quando eu pensava nisso, enquanto eu me preparava, eu lembrava aqui de uma música. Inclusive, vou pegar aqui a letra dela. Não vou cantar, porque pode ser que o YouTube derrube o vídeo. Para dar caixão de leitos autorais. Mas a música é de Nelson Corrêa, de Acono. E o nome dela é Compromisso. Eu queria só mencionar os pontos dessa música que vão ajudar a gente a refletir sobre essa primeira leitura. Ele diz assim, Nas montanhas resplandece a glória de Deus. Ou seja, as montanhas são tão grandes que elas apontam para a glória de Deus. O sol brilha nas colinas. E assim como o sol brilha nas colinas, a música diz, Meu coração também brilha de amor pelo Senhor. E aí ele fala algo bonito. Como um pássaro pousar nas mãos do Senhor. Pequeno pássaro sempre cantar seu louvor. Quando nós entendemos qual é a verdadeira aliança que Deus quer trazer para a gente, nós queremos ser como um pequeno pássaro que pousa nas mãos de Deus para que ele me leve e faça aquilo que ele bem entender na sua vida, no seu coração. Que ele possa, e aí eu quero convidar você, seja um pássaro que pousa nas mãos de Deus. Seja como um pássaro que canta e exalta as maravilhas de Deus todos os dias. Esse é o nosso convite. E a música ainda fala uma coisa muito bonita, né? Minha vida, Senhor, entreguei a Ti e me comprometi a entregar por amor. venha então confirmar a minha decisão de morrer pelo irmão se preciso for e dá-me a graça da fidelidade. Que nessa semana, que esse quinto domingo da quaresma, o nosso coração deseja a fidelidade. Diferentemente do povo que abandonou a aliança, do povo que esqueceu do Senhor, do povo que se distanciou do Senhor, que a gente queria fazer o contrário. Senhor, já que Tu restabeleceste a aliança com o Teu povo, já que eu faço parte desse povo, dai-me a graça da fidelidade. Eu não quero abandonar a aliança, eu não quero abandonar a Ti, eu não quero ser alguém infiel. Pelo contrário, eu quero ser fiel, eu quero ter compromisso, eu quero ser como um pássaro que pousa nas Tuas mãos para que o Senhor possa fazer o que o Senhor bem entender. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!